Olá pessoal, oi! Vemos aqui hoje dar um passeio na praia dar uma voltinha por aqui aqui está o Guéguel Cadê o Miguel? Miguel, dá uma alô pro povo oita, tá numa animação besta viu oi galera, cadê? Ah tá gravando esse lado Vou deixar as outras ruas aqui como vocês podem mudar aí pessoal aqui é a praia de Marapé depois da Lagoa do Pau mais pra frente um pouco você anda mais pra frente na L e nós chegamos aí aqui na praia de Marapé vou mostrar pra vocês também a praia um pouquinho ali pra vocês, olha a galera aí já está tudo pronto aí nós trouxemos duas caixas de isopor com carne com as bebidas com as coisas ok? aí pessoal, tá vendo aí? a praia olha o pessoal Miguel, dá um alô pro vovô, pro pessoal tira o dedo do nariz tira o dedo do nariz meu filho, o salão já tá lindo oi ele não tá muito animado hoje não ele tá meio desanimado aqui eu vou mostrar pra vocês as coisas que nós trouxemos pera aí meu o vovô já vem aí nós já alugou aqui duas mesinhas as duas por cinquenta o caivão aqui já tá pegando fogo nós já trouxemos a carne né ó galera ó água de coco cortamos de manhã tem carne aqui na garrafa linguiça, suco tem coca coral linguiça embaixo tem tudo pessoal tão se bronzeando aí pro modo sol que aqui é topado mesmo aqui a nenenzinha também já veio prontinha minha neta e o Miguel também olha o pessoal o que tá suja também o vovô o vovô o vovô olha tá melhor do que aquele dia aí pessoal eu vou aqui agora mostrar de pertinho pra vocês mas eu já vou informar que nós não podemos banhar agora e o rapaz já avisou porque a maré tá muito alta vai passar umas duas horas pra poder baixar ó tá muito forte aí não dá pra banhar agora viu pessoal e daqui a pouco daqui uma hora e meia mais ou menos aí essa água essa maré baixa e o rio aí vira tipo um rio né tem só o rio junto com com o mar tá ali ó cheio de barraca aí daqui a pouco tem som muito alto aí por isso que eu já tô gravando logo cedo que não pode por som né aqui povão tá vendo aí galera aqui tem muitas opções de praia gente que é maravilhosa é maravilhosa pra se divertir pra se divertir é muito boa aqui tá a patroa dá um alô aí um like oi pessoal tudo bem com vocês é isso aí meu povo hoje a gente vai se divertir aqui na praia né passar um dia aí diferente e gravar esse vídeo aí diferente pra vocês né vocês tem vídeo de rosto deixa aí aquele joinha aí ó tá vendo aí tá vendo aí e ali onde a gente tá é topado a sombra gente é aquilo que é de almendo almendoeiro aí tá numa sombra boa entendeu daqui a pouco eu vou pra lá dormir que eu vou falar a verdade eu passei duas noites sem dormir trabalhando trabalhando dia e noite então eu vou tirar um desconto hoje na beira da praia tirando a soneca lógico depois que comer uma carninha né e tomar um guaraná aí fica tudo beleza e eu tô vendo gente tomando banho ali olha o perigo olha só como tá brabo mas ele deve saber nadar ah mas não tem na praia não tem isso aí não viu pra saber nadar tudo bem já ajuda um pouco agora quem não sabe se cair aí olha pessoal tá vendo aquela parte ali ó eu vou ver se eu posto um zoom pra vocês olha olha tá vendo mais perto ali você tem uma visão privilegiada você vê a praia todinha daquele lugar só que você tem que atravessar por lá de lá pagar o barco e pagar pra subir lá também olha aí muito bonito essa praia chama-se dunas de marapé eu não sei porque mas vou subir mais pra cima aqui que tá me dando a pontura muito forte tá bom daqui a pouco eu gravo mais um pouquinho pra vocês tá bom galera deixa aquele like aquele abraço e vocês e vocês que assistiram o nosso vídeo ok maravilha e aí olha olha como o miguel é forte eita vamos lá vamos lá miguel esse aí é grosso você não vai segurar miguel segura segura miguel segura segura pois é pessoal é isso aí ó ele tá se divertindo bastante aí pessoal vou ver vou mostrar a diferença como que tá agora a praia já a tarde de manhã ela tava tudo cheio isso aqui ó não tinha nem areia ali não é tá vendo a divisão lá ó tá vendo isso aqui tava tudo cheio ali não tinha aquela areia nem aquela pedra olha lá olha agora como tá rasinho aqui já sumiu tudo a água já desceu quer dizer a maré desceu né olha como tá bom agora que é bom de tomar banho tá na hora quase da gente ir embora já nós já estamos indo pra lá quando nós tava comendo as coisas né como se bebe e aí ó olha a diferença olha o tanto que desceu ok pessoal hoje o dia tem pouca gente porque hoje é uma quarta-feira dia de semana tem pouca gente na praia só tem mais final de semana mesmo e eu aproveitei minha folga hoje aí vem com meus filhos aqui na praia participar mas ele né dá atenção também porque eles merecem mais do que isso graças a Deus sou muito grato a Deus pelos meus filhos e por vocês também que assistem o nosso vídeo sou muito grato aí ó o rio top aí ó meu filho Paulo Sérgio mora lá em São Paulo coisa boa aí vem aqui quase todo ano aqui visitar o papai e a mamãe é muito feliz os quatro filhos aqui agradeço muito a Deus e vocês também porque assiste o nosso vídeo olha que coisa linda gente é é é e aqui pessoal de frente tem um casarão tem um casarão antigo só que bem bem cuidado sabe mora a gente bem bonitão da hora eu vou chegar aqui mais perto da cerca nós não pode se aproximar porque eles cercaram tudo bonito já pra ninguém passar pra lá né inclusive a bola do Miguel passou pra lá e nós não pode buscar porque nós não vai invadir a área né que se tá bem cercado bem bonito e cuidado ó o casarão deixa eu puxar o zoom aqui olha que coisa linda olha o tamanho do casarão antigo e bem zelado tá vendo e é isso aí meu povo muito obrigado por assistir o nosso vídeo deixa seu like compartilhe comente vamos interagir gente olha a bagunça aqui vamos desarrumar vamos pagar a mesa do homem também olha e aí o Thiago abração pra galera aí ó se inscreve no canal curte compartilha tamo junto Rio de Janeiro Alagoas e aí é Rio de Janeiro vai aí a outra minha filha o Rio de Janeiro também a esposa dele a minha netinha a mais nova curte aí pessoal compartilha ajuda que eu não crescer isso aí meu povo Deus abençoe a vocês todos fiquem com Deus e um abraço pra vocês todos valeu de coração tchau tchau vamos embora também que já tá na hora tamo só assando um pedacinho de carne ali pra saideira valeu tchau tchau um abraço valeu gente vai aqui ó